Gerente do Fundo Municipal de Saúde de Mesquita acaba de ser executado agora pela manhã em Nova Iguaçu. Ele foi baleado após deixar os netos numa escola. A gente está vendo as imagens aí agora da localidade. Daqui a pouco... O Jackson Silva está lá no local do crime? Eu já vou então com o Jackson Silva. Cadê ele? Está aqui ao vivo comigo? Está me chamando? Ele foi morto... Jackson deu uma travada aí. Ô Jackson, essa localidade aí é onde ele foi assassinado? Boa tarde pra você. Olá, Isabelle. Boa tarde. Boa tarde a todos. Exatamente isso, Isabelle. Olha só. O Márcio Alessandro Lima de Souza, ele trabalhava assim na área de saúde de Mesquita. O que aconteceu, Isabelle? Por volta das sete e meia da manhã, ele trazia os dois netos para estudar naquela escola ali, ó. Ele deixou os dois netos ali naquela escola e logo em seguida ele voltava por esta rua aqui em Nova Iguaçu, que fica a poucos metros da prefeitura. Vem cá, terra, vem te mostrar. Ele seguiu por aqui normalmente, como ele sempre fez, quando um carro prata passou por aqui com dois bandidos. E aí um deles chamou, o chamou. Ele olhou para trás. Quando olhou para trás, um desses rapazes, um desses criminosos, atirou contra ele. E aí ele caiu no chão, exatamente aqui. Aí esse bandido saiu do carro e atirou mais uma vez. Foram seis tiros. O primeiro tiro, o primeiro três tiros, assim que ele virou para trás, e depois mais três tiros contra ele. Logo em seguida, esses bandidos conseguiram fugir. Ele foi socorrido no Hospital da Posse, que também fica aqui em Nova Iguaçu. A gente vê ainda o carro da Delegacia de Homicídios aqui parado. Os agentes estão pegando câmeras de segurança para analisar o que de fato aconteceu. Mas essas informações nós conseguimos com os moradores daqui. Por volta às sete e meia da manhã, ele trazia os dois netos para estudar nessa escola e seguia, né, de volta para o trabalho dele, que fica aqui. Ele tem dois comércios aqui em Nova Iguaçu. E quando chegou nesta rua, na metade da rua, ele foi surpreendido por dois bandidos. Um deles atirou contra ele. Seis tiros contra a vítima. Isabelle Benito. Ah, mas daí não dá para falar que, né, eu até pensei aqui, abri a possibilidade, a gente está vendo a DH no momento, nesse local. Doutor Marcos Aminho Jackson, eu até pensei, doutor Marcos, e falar que eu sei que você vai falar, que não dá para descartar nada. Aquela coisa que a gente já sabe, mas dentro da tua cabeça eu sei. Pô, o cara chega, é chamado pelo nome, e mais, os caras dão um tiro, descem do carro e disparam mais quatro tiros para dar o confere execução, né, doutor Marcos? É, por todos os elementos narrados aí, narrados pelo Jackson, aparentemente sim, uma execução, né, o trabalho que é de homicídio, de investigação de homicídio, que é a especialidade da delegacia de homicídio da Baixada Puminex. Agora a gente está vendo, ô Jackson, me confirma uma coisa, a gente aqui apurou, porque agora, primeiro, vai se, vai, aí tem câmera de segurança bem na esquina, né, Jackson, eu estou vendo aí. Várias câmeras de segurança aqui nesta casa, também tem da escola e ali do outro vizinho. As imagens da escola, elas gravaram o momento em que esses dois bandidos saem deste carro prata, só que a imagem não mostra quem são os bandidos, porque fica muito distante de lá pra cá, entendeu? Logo em seguida, esse carro prata que parou no meio do caminho, os bandidos entram nele e conseguem fugir. Agora tem uma informação importante, sabe, que segundo os moradores, a vítima tem dois comércios no final desta rua aqui, mostra aqui, terra, por gentileza. Aqui, ó, bem próximo, naquela praça ali, terra, mostra por ali, onde tem a viatura lá no finalzinho e tem dois comércios. Segundo os moradores, ele teria discutido com uma das sócias, que virou inimiga dele, então a sócia passou a ser também alvo de investigação. Vamos ver agora, tem uma testemunha aqui, chegou a testemunha, uma entrevista com uma testemunha, roda aí, por favor. Ele voltava porque na rua de baixo, não reside o trabalho dele, ele tem uma loja de comércio ali, e estava descendo porque estava fazendo a obra de cima do comércio dele. E chegava todo dia cedo, deixava o neto no colégio, descia pra poder perder o trabalho dele, o trabalho dele. O carro desceu do carro, chamou ele e olhou e fez os tiros nele. Quando ele tentou se levantar, fez mais três tiros nele, e foi andando, entrou no carro e foi embora, sem mais, sem nada. É difícil acontecer isso aqui, tem muito roubo, mas tiros assim não tem não, difícil. Difícil, testemunha ocular, aí o doutor Marcos deu com todos os detalhes. Agora eu vou falar uma coisa pra você, quem fez, estudou a rotina da vítima. Todo dia ele pegava os dois netos, deixava na escola. Eles esperaram a vítima deixar os netos na escola. E foram lá e fizeram a execução. Agora, primeira informação, ele gerenciava o fundo de saúde. Eu pensei aqui, falei, caraca, gerencia contrato e tal. Quando a gente foi pesquisar no trabalho, e isso que com certeza a DH já está fazendo, não era um gerenciamento de dinheiro público, de contrato. Era aquelas coisas dentro da prefeitura, que a gente sabe que tem aqui, tem ali, mas que na verdade não tem definição, não tem poder pra nada financeiro, ou de gerenciar contrato, ou de alguma coisa, contrariar alguns poderes. Aí depois vem a história de que ele teve um filho assassinado, e que ele está, ele apontava algumas pessoas, e estava bem próximo em relação ao assassino do filho. Mas daí vem agora outra história que acabou de aparecer pra gente, a história de que ele tinha um comércio ali, dois na verdade, e tinha a sócia como inimiga. Ninguém está apontando aqui a sócia. Mas tudo agora a DH não descarta, não é? Não descarta nada, Isabel. E nesse início de investigação, é comum que autores, principalmente os autores intelectuais, espalhem notícias em relação à motivação do homicídio. Verdade. Justamente pra tentar desviar o foco das investigações. As investigações estão bem no início, você percebe, Isabel, que a DH ainda está fazendo o local imediato, ou seja, o local onde realmente houve um homicídio. Eles partirão depois, aumentarão o espaço a ser investigado, a ser monitorado em relação a câmeras de segurança. Pro local imediato, que é o local em torno, pra saber de onde chegaram, como chegaram, quanto tempo ficaram ali na espreita. Então tá muito no início, né? A linha de investigação, nenhuma delas é descartada, obviamente, mas nenhuma delas pode ser dada como a linha de investigação a ser seguida. Primeiro é fazer o local, descobrir o que o local pode passar de elementos, de informação pra investigação, e a partir daí, fazer todo o levantamento pra seguir numa linha de apuração dos fatos. Você já ficou muito tempo na DH. Existe um protocolo, então, você tem a cena do crime, você chega. Você tem ali a cena do crime, que nem coloca lá o Jackson, onde tá a imagem que o Jackson tá. Aí o corpo ainda tá no local. A equipe da polícia chega, primeira coisa é liberar o corpo, depois fazer o local, ver câmera no entorno, depois testemunha, e depois dessas possibilidades que eu já vim te ler aqui? Na verdade, Isabelle, liberar o corpo não é a prioridade da Polícia Civil. A prioridade da Polícia Civil é investigar. Obviamente que a gente tem a sensibilidade de liberar o corpo em razão de toda a promoção que dá nos familiares, mas o principal da Polícia Civil é fazer, de imediato, é a perícia de local e a investigação de local. Mais ou menos o que o Jackson fez. Pegar testemunhas, ver o que aconteceu, tentar que alguma pessoa descobriu alguma testemunha ocular do fato, ver as câmeras que possam ter pegado o ato em si, fazer a pele, a microscopia, o que é isso? A perícia, a investigação do cadáver no local e do seu entorno. Essa é a prioridade. E a partir dali você vai aumentando o raio de ação das investigações partindo do local onde efetivamente houve o fato. Isabelle, esse protocolo, só para finalizar, ele foi desenvolvido em grande parte pelo atual delegado titulado da LHC de homicídios da capital e a gente tem como maior exemplo, exemplo mais bem sucedido, a investigação que o doutor Moisés Santana fez em relação ao homicídio do contraventor Fernando Guinás, que aquilo ali é uma aula de seguir o protocolo da LH e a gente viu que dá realmente certo o protocolo que foi desenvolvido pelo doutor Henrique da Bacena. Daqui a pouco eu volto com o Jackson, mas deixa eu ver, o Jackson está lá ainda no local, né gente? O Jackson está lá no local, a Polícia Civil ainda está trabalhando, o Jackson está mostrando aí, dá para a gente ver que tem vários comércios no entorno. O Jackson está me ouvindo? Ô Jackson, vários comércios aí no entorno que a gente está vendo pela... Oi, fala. Então, tem vários comércios. Esta loja que o Terra Sama está mostrando é uma das lojas da vítima, tá? Ele seguia, após deixar os netos no colégio, ele seguia para esta loja que está em obra. Mostra ali terra com gentileza. Você vê, ó, tem areia ali, tem terra ali, também tem outros materiais para construção. Então ele seguia para esta loja para verificar o andamento da obra nesta loja aqui, quando foi surpreendido pelos bandidos que atiraram contra ele. Tá certo. Jackson, qualquer informação, a polícia trabalhando ainda no local, você volta ao vivo, direto de Nova Iguaçu. Então, eu vou... Eu vou...